e quando você joga esses jogos de um mata-mata obrigado pergunta seguinte de marcos coelho da rádio tupi domi hoje o lincoln completou 14 jogos no ano sendo 13 com você o que te chama mais atenção neste atleta que voltou a fazer gols nos últimos jogos bom quando eu liguei aqui havia um grupo de jogadores que estavam trabalhando a parte eu decidi trabalhar juntamente éramos 26 eles me mostraram a qualidade que tem todos eles todos eles o lincoln foi um desses jogadores eu falei com ele que tinha que fazer algumas coisas mais trabalhar mais um treinamento estar focado com coisas que podia melhorar porque ele tem qualidade o mais importante é que tem qualidade é um jogador que tem qualidade e você como técnico os jovens jogadores acho que tem que dar confiança eu acredito neles eu acredito neles não jogam por jogar porque é muito lindo jogar com jogadores da base acho que tem um elenco na base de jogadores fantásticos que podem jogar com flamengo com certeza e para mim lincoln é um deles o que aconteceu comigo que falei muito com ele eu convencia ele que tinha que melhorar muitas coisas também com para mim é importante o atacante trabalhar quando não tem a bola e ele trabalhou muito nos entrenamentos e me mostrou que podia jogar e por é muito fácil para mim é não é um mérito do técnico sempre são mérito dos jogadores quando mostram nos entrenamentos que estão focados e querem jogar